No último vídeo a gente acabou aqui mostrando como funciona o polimorfismo ad-hoc e mostramos que a ideia da implementação do Haskell é baseada na passagem de dicionários que contém os métodos para a classe de interesse. A implementação de verdade dentro do GHC é um pouquinho mais elaborada que isso, porque tem outras coisas que levam em consideração, mas a princípio a gente pode imaginar que é desse jeito que funciona. Mas uma coisa que incomoda aqui um pouquinho, pelo menos a mim, é o fato da nossa classe, por exemplo, tipável aqui, ela está recebendo um parâmetro que não é nem utilizado, porque a gente só está interessado no parâmetro para determinar o tipo. Então, agora a gente vai tentar fazer uma solução que não envolve isso, que não envolve passar o parâmetro que é ignorado. Então, para isso eu vou criar um novo método da nossa classe de tipável, que eu vou chamar de nome tipo 0, que ele simplesmente devolve uma string, sem receber parâmetro algum. E aí eu posso implementar, dar uma implementação padrão para o método nome tipo, e recebe um parâmetro que eu vou ignorar, e assim que tem que ele chama nome tipo 0 aqui. Bom, ok, então ele está reclamando aqui de algumas coisas. A gente já vai consertar esses problemas aqui. Vamos agora acertar as implementações das nossas instâncias, né? Então, eu tenho o tipado aqui, eu vou implementar só nome tipo 0 desse, desse cara aqui, desse cara aqui, desse cara aqui, e finalmente do último carinha que a gente tinha aqui, que era esse. Então, se a gente olhar agora, o que a gente tem? A gente tem uma classe, que tem dois métodos, nome tipo que recebe um parâmetro de tipos ali, e devolve nome tipo 0, e ignora esse parâmetro, nome tipo 0, que não deu a implementação padrão, mas que cada instância implementa. Esse código aqui, o que a gente tinha escrito antes, por exemplo, esse tipo inteiro, continua funcionando, né? Porque eu estava perguntando o nome do tipo do valor x, e esse método ainda existe, então deveria estar tudo funcionando. Mas esse cara quase que funciona, mas não funciona, né? Por que que ele quase funciona, mas não funciona? Porque, na hora que eu escrevo aqui nome tipo 0, qual é a implementação que eu estou me referindo? Não há como saber, né? Existem várias implementações de nome tipo 0, da própria classe que eu estou, mas pode ser qualquer uma outra, né? A gente não tem garantia nenhuma aqui, que esse é o cara que a gente está querendo chamar, se é o próprio do tipo de A, né? Então a gente tem que indicar para o compilador qual é a implementação que a gente tem interessado. Como a gente estava fazendo isso antes? Bom, antes a gente passava como parâmetro o valor x aqui, e aí ele determinava isso a partir do x. Mas agora a nossa função, o nosso método aqui, nome do tipo 0, não tem mais parâmetro. Como é que eu faço para passar esses dicionários aqui, implícitos, né? De uma maneira explícita, para falar, não, é essa a implementação que eu estou interessado, né? Eu quero passar esse dicionário como parâmetro. Antes ele era determinado implicitamente, porque como eu tinha uma variável que era do mesmo tipo de A, né? Eu recebia, esse dicionário era determinado automaticamente. Mas sem essa variável aqui, né? Sem esse parâmetro que eu tinha aqui antes, este A, o dicionário fica, não tem como determinar. E aí para fazer isso, a gente pode usar um negócio que se chama Visible Type Application. E basicamente eu vou falar o seguinte, olha, eu quero chamar o nome de tipo 0, e o dicionário que você vai usar é o dicionário do tipo A, né? Quem é o tipo A? Bom, o tipo A é esse tipo que está aqui em cima, né? Aí eu preciso, para fazer isso funcionar, eu preciso adicionar algumas extensões. A primeira extensão é a Type Applications, né? Ele está até sugerindo aqui para eu colocar, então eu vou colocar aqui, ele coloca lá. Mas eu preciso também de uma outra extensão, né? Qual que é essa outra extensão? Essa outra extensão é uma que se chama Scoped Type Variables. Ele não está sugerindo aqui, que é a seguinte. Por padrão, esse nome da variável de tipos, ele está disponível só nessa assinatura. Ele não fica dentro do escopo da função que eu estou implementando. Então, se eu quiser usar este nome dessa variável de tipos dentro aqui da minha função, eu preciso adicionar mais uma extensão aqui, que é a Scoped Type Parables, que vai permitir que eu use, na minha implementação, essa variável A, né? Então, agora o que está acontecendo? Muito bem, eu estou chamando o nome de tipo 0, e eu estou querendo ter restado na implementação do tipo A. Qual que é o tipo A? É o mesmo tipo do parâmetro que eu recebi. Então, ele consegue agora passar o dicionário, né? Que antes era determinado implicitamente, falava pelo parâmetro, agora não, mais, né? Do nome do tipo que eu estou usando, né? Bom, mas ele ainda não está contente, né? Ele ainda tem uma reclamação a fazer, ele está fazendo uma reclamação sobre esse nome tipo, né? Por que ele está reclamando disso aqui? O que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, esse nome tipo não tem nome tipo 0, né? Não tem como você chamar essa função. Porque, como ela não tem parâmetro, como é que você vai chamar essa função? Como é que eu vou determinar que essa função vai ser chamada sem um parâmetro de tipos, né? A gente já viu que a gente consegue fazer isso usando o type applications aqui, né? Então, olha, está aqui o dicionário, eu falo explicitamente, está aqui o dicionário que você tem que usar para chamar a função nome tipo. Mas ele não sabe disso na declaração da função, né? Ele não sabe disso que todo mundo que for usar essa função vai passar explicitamente o dicionário, né? Então, para evitar esse tipo de ambiguidade, para determinar qual que é o tipo, o cara que vai ser chamado e tal, a gente precisa de uma outra extensão da linguagem, que é a seguinte, né? Allow Ambiguous Types. Essa extensão diz o seguinte, olha, mesmo que pareça que tenha algumas funções, alguns métodos que são impossíveis de ser chamadas, porque não tem o tipo para determinar qual é ela, tudo bem, deixa, porque eu estou falando que esse cara aqui, quando for ser chamado, vai ser chamado dentro de um contexto que eu vou passar o dicionário diretamente para ele, né? E aí, bom, feito isso, agora a gente já consegue brincar um pouquinho, né? Então, está salvo o arquivo ali, vamos recarregar. Eu posso perguntar o nome do tipo, e aí, o interessante é que eu não preciso nem ter um valor, né? Por exemplo, se eu tentar ver o valor de Undefined, Undefined garantidamente vai explodir, né? É um botão, mas é um código que não dá nenhum valor real. Ele vai gerar uma exceção aqui, e fala, olha, Undefined é uma exceção e tal, né? Mas, se eu tentar rodar Undefined, eu vou ter isso. Mas eu posso perguntar o nome do tipo de alguma coisa que é Undefined, se eu disser que o Undefined é do tipo inteiro, por exemplo, e ele vai devolver, int. Se eu falar que esse cara é do tipo caractere, é um caractere, né? Por quê? Porque eu não uso o valor para nada, né? Olha a nossa implementação, ignora o valor, eu só estou querendo ver o tipo para poder determinar, né? E a gente pode também perguntar o nome do tipo de algo válido, né? Por exemplo, um caractere assim, né? Igual a gente tinha feito antes, um caractere, ou posso chamar a função o nome tipo zero, que não recebe parâmetro nenhum, mas aí nesse caso, para chamar essa função, se eu tentar chamar ela diretamente, olha só a mensagem que eu recebo. Olha, eu não sei determinar, é um Beagle, né? Chamado nome tipo zero. É um Beagle porque ela pode ser um inteiro, pode ser um caractere, pode ser um double, mais duas outras opções, né? Que eu não sei qual é que é. Então eu posso falar, eu quero chamar o nome tipo do caractere. Aí ele vai falar, olha, essa sintaxe não está sendo reconhecida, né? Então a gente tem que habilitar a extensão. Então vamos no set, é... Aí applications, e aí a gente pode rodar de novo. E agora finalmente é o caractere, né? Então com essa anotação de tipos, a gente consegue fazer a escolha de um método e poderia ser ambíguo, né? Que ele é ambíguo, na verdade, mas aí a gente consegue desambiguar passando o dicionário explicitamente, né? Bom, esse exemplo é um pouco bobo, né? Vamos criar um exemplo um pouquinho mais elaborado. Vamos dizer que a gente queira fazer um sisteminha aqui, simples para... conversão de unidades, né? Então eu vou criar aqui algumas unidades. A palavra data a gente vai falar em mais detalhes no próximo vídeo, quando a gente for falar de tipos de dados algébricos. Mas por enquanto, a gente só vai usar ela da seguinte maneira, ó. Vou criar um tipo de dados chamado de grama, outro de quilograma, outro de onça, mais um de libra, mais um ainda de pedra, por incrível que pareça, pedra, stone em inglês, né? Uma medida que o pessoal usa na Irlanda, né? Se eu não me engano, ela... Bom, a gente vai implementar daqui a pouquinho, mas se eu não me engano, ela é por volta de 6 quilos, assim. A versão dela, né? Bom, o que a gente está criando aqui é o seguinte, eu estou criando aqui 5 tipos. Tipos, esses 5 tipos não são habitados. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o que são tipos habitados e não habitados no vídeo, quando eu estiver falando de tipos, kinds, enfim. Mas basicamente, são tipos que não tem nenhum valor associado, né? Eu só estou criando esses tipos pelo tipo, né? Só para criar um tipo, mas eu não tenho nenhum valor associado a esses tipos. E agora eu vou criar uma nova type class. Vou criar uma type class que eu vou chamar de unidade. A unidade recebe uma unidade U aqui, né? Essa type class. E ela vai ter dois métodos. O método que vai ser a sigla, por exemplo, dessa type class, que é uma string. A sigla da unidade, melhor dizendo, né? Que é uma string. E o fator de conversão com relação a grama, né? Que é o padrão internacional que a gente vai usar. É o fator de conversão que vai ser o número tipo flutuante e devolve aqui o fator, né? É... Não type class. Muito bem. E agora vamos criar as instâncias para os tipos que a gente criou ali em cima, né? Então, uma instância para... de unidade para grama. Então, a sigla de grama é G. E o fator de conversão de grama para grama é 1, né? Não tem... não tem segredo nesse caso. Criamos agora uma instância de unidade para quilograma. A sigla é G, né? E o fator de conversão de quilograma para grama é 1.000. Então, agora é um negócio aqui meio mecânico, né? Que é simplesmente a conversão de um para o outro. Finalmente, é a última instância para pedra e a sigla ST de stone em inglês, né? E o fator vai ser 14 vezes... Então, uma pedra são, na verdade, 14 libras. Então, eu vou usar a própria definição de libra que eu já defini ali em cima para falar é 14 vezes o fator de libra. Como é que eu determino a libra? Olha, esses métodos aqui não recebem parâmetros para a gente determinar qual é a implementação. Então, vamos usar a type application igual a gente já tinha feito antes, né? Então, é o fator da libra. Legal. o que ele está reclamando aqui? Ele está reclamando que está faltando aqui, faltando um igual. Prontinho. Temos as nossas instâncias. Então, aqui eu já estou usando a ideia, né? De determinar qual é a implementação indicando o tipo explicitamente, passando o parâmetro de dicionário explicitamente. Como eu não tenho parâmetro nenhum aqui, né? Eu posso fazer isso. Agora, eu vou criar uma outra type class e essa type class vai ser um pouquinho diferente, porque, olha só, ela vai ser uma type class de conversão. Dado um tipo A e um tipo B, eu consigo ter uma função que eu vou chamar de convert e recebe um número do tipo flutuante F aqui e devolve um F. E aqui ele vai reclamar de algumas coisas. A primeira coisa que ele vai reclamar é a de que type classes por padrão, né? Elas recebem apenas um tipo. E aqui eu estou recebendo dois tipos. Então, eu preciso adicionar mais uma extensão que é essa multiparando type classes aqui, né? Que é para indicar, olha, eu posso, eu quero permitir que a type class sejam criadas com mais de um tipo. Isso não é padrão Haskell, mas é uma extensão que é muito usada que está disponível no GHC e basicamente o GHC hoje em dia virou o padrão de fato de Haskell, né? Então, tem aqui a minha classe de conversão. Recebe dois parâmetros de tipos, A e B, e faz a conversão de um para o outro. E aí, eu poderia ficar tentado a fazer alguma coisa desse tipo. Então, vamos criar uma instância aqui. Instance convert de grama para quilograma where e implemento o conv. Aí, instância de grama para onça, de grama para libra, e depois de todas as combinações, né? Tanto a ida, quanto a volta. Mas eu não preciso fazer isso, porque eu posso criar uma instância e eu não preciso definir aqui explicitamente qual é a... quais são as unidades que eu estou trabalhando. Eu posso usar uma variável de tipos também, né? Então, a única coisa que eu preciso declarar é que A e B precisam ser unidades, né? Então, unidade A, unidade B, e aí eu defino uma instância geral para A e B, né? Para todas as unidades, seja qual for A, seja qual for B, né? Eu só garanto que A e B seja unidade para poder fazer o que eu preciso. Eu posso implementar o meu método convert aqui, e o meu método convert, ele vai receber como parâmetro o valor a ser convertido, X, e eu faço o seguinte, é X vezes o fator de conversão da unidade de origem que é A, né? Dividido pelo fator da unidade de destino que é B, né? Então eu consigo fazer essa conversão diretamente. Então eu tenho aqui uma typeclass de conversão de unidades, de convertida da unidade A para a unidade B. Tem um único método que eu chamei de cong, de convert, né? Que recebe um número que é o valor a ser convertido de uma unidade para outra e devolve o número convertido na nova unidade. Tem uma instância, essa instância funciona para quaisquer unidades A e B. como é que eu determino aqui qual que é o fator de conversão para cada unidade? Eu olho o tipo de A, olho o tipo de B, multiplico o valor que eu quero converter pelo fator de um dividido pelo fator do outro, né? E está resolvido. Ele está reclamando aqui do seguinte, né? Eu estou criando uma instância para algo que não é um tipo efetivamente, né? Ele fala, olha, isso aqui não é padrão rascal, de novo, né? Não é padrão rascal, essa outra extensão flexible instances. Então, se a gente for no início do nosso arquivo, a gente já está nessa situação aqui, né? Toda essa aula, a gente já está usando ali as seis extensões. Vocês vão ver que a gente, a cada coisa nova que a gente for fazendo, a gente vai adicionando novas extensões, novas extensões, novas extensões. O fato é, para fazer programação orientada a tipos em Haskell, o Haskell padrão, né? Conforme a especificação, ele oferece muito pouco para a gente. Já o GHC, ele tem uma série de extensões que oferecem mais funcionalidades e mais poder para a gente. E são essas extensões que a gente está usando. Houve um tempo e existia ainda alguma certa disputa, né? Existiam dois ou três compiladores de Haskell diferentes, mas hoje, efetivamente, o único que é realmente moderno e que você consegue usar, por exemplo, em produção, é o GHC, né? Então, não é tanto um problema a gente usar essas extensões. Existe um processo para determinar quais extensões vão passar a fazer parte do padrão, né? Se vão ser habilitadas por padrão ou não, mas é um processo relativamente lento, tá? Então, usar essas extensões de linguagem, pelo menos quando a gente está trabalhando em programação orientada a tipos, não é nada a se preocupar, mesmo porque o GHC é o padrão de fato de hoje em dia, né? Bom, voltando aqui, agora a gente tem a nossa classe conversão e a gente pode fazer alguns testes, né? Então, a gente pode... Bom, primeiro eu vou recarregar esse cara aqui. E vamos fazer alguns testes de converter. converter de, por exemplo, onça para libra a um valor, por exemplo, 13. Então, 13 onças são 0,81 libra. E por aí vai. Como é que a gente usa isso num código? Bom, a gente pode fazer isso aqui, ó. Converte a onça para libra e vai receber como parâmetro um float, né? Um valor do quante. Não importa pra mim se é float, ou se é double, tanto faz. Recebe esse valor e devolve um valor. Como é que a implementação desse cara recebe o valor x que eu quero converter? eu simplesmente faço converte de onça para libra de x. Aqui a gente pode usar a notação point free, né? No caso aqui também é uma redução eta, que é basicamente isso aqui é igual a isso aqui, né? E tá aqui a nossa implementação. Então, se eu vier aqui recarregar e chamar converte onça para libra 13, a gente tem que ter o mesmo resultado ali. 0,81. Né? Bom, pegadinha. Às vezes a gente pode querer escrever coisas do tipo assim, né? x onça libra deixa eu botar o x de volta aqui. x onça libra ou botar o x aqui porque vai de onça para do x que é x e tal. Isso não funciona, tá? Lembra que essa aplicação de tipos aqui que a gente tá fazendo ela tá passando explicitamente um dicionário com a implementação que a gente quer usar. Então, é interessante notar que aqui essa aplicação de tipos onça e libra são feitas na ordem, né? Então, onça vai encaixar com o a e libra vai encaixar com o b, né? Se eu inverter a ordem aqui de b com o a o b vai passar a ser onça e o a vai passar a ser libra, né? Então, acaba invertendo a nossa conversão aqui. Bom, mas aí você pode perguntar para que que você fez tudo isso, né? Para que tudo isso? Vamos... Deixa eu propor uma implementação alternativa a tudo isso que a gente fez aqui de conversão. Então, vou comentar isso aqui e propor uma implementação alternativa vamos dizer assim mais tradicional, né? Como a gente faria normalmente. Então, vou criar um tipo de dados chamado unidade percebe aqui pode ser grama quilograma onça libra ou pedra ou pedra, né? E é uma função fator que dado um flow tem aqui f dada uma unidade eu devolvo um f e o fator vai ser o seguinte se a unidade for grama eu devolvo um se a unidade for quilograma eu devolvo um mil se for uma pedra aí vai ser 14 vezes fator libra então aqui uma coisa bem parecida com o que a gente fez antes, né? A implementação da pedra a gente usa o fator da própria libra para definir Bom, para fazer esse case desse jeito tem que ativar uma outra extensão que é o lambda case então vamos habilitar lá em cima eu poderia fazer o pattern match de um jeito tradicional mas esse aqui eu acredito que fica mais mais claro de ver o que está acontecendo então lambda case aqui ativado muito bem ok pronto o que ele está reclamando aqui agora falta um espaço aí e a sigla né? falta a sigla então a sigla recebe uma unidade devolvo uma string sigla que é a mesma ladainha né? se for uma grama né? e eu posso implementar minha função conv né? que recebe um floating uma unidade uma unidade uma outra unidade então unidade de origem unidade de destino o valor que eu quero converter e o valor convertido e o conv basicamente vai ser o zero com um e o valor x que eu quero converter que vai ser igual a x vezes o fator unidade zero dividido por fator unidade um e aquela outra função que a gente implementou que é convert onça para libra ela vai receber simplesmente um floating f e devolver um f recebe um x e vai ser conv a unça para libra de x né? e aí como é que eu uso essa função? bom a gente usa ela a outra que está comentada aqui né? então eu vou recarregar e usar essa nova implementação como é que a gente usa esse cara? dá um reload aqui é é a mesma coisa né? então um convert onça para libra 13 que devolve o mesmo valor ou um convert de por exemplo sei lá de quilograma a pedra de 42 e ele vai dizer ali são 6.6 pedras 42 kg né? então o uso é muito parecido né? então a gente estava então deixa eu colocar aqui num comentário para ficar mais claro a gente estava em conv arroba unidade origem arroba unidade destino valor e passamos para unidade origem unidade destino valor o primeiro caso foi o que a gente fez usando o type application e toda essa essa brincadeira que a gente está vendo agora o segundo caso é uma implementação tradicional onde a gente cria um tipo unidade que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores possíveis e a gente faz aqui o pattern matching para saber qual que é o valor para descobrir o fator a sigla para descobrir qual que é a sigla e eventualmente usar aqui nas funções de conversão por que que eu faço do outro jeito qual que é a vantagem de eu fazer do outro jeito que é completamente diferente do tradicional e até um pouquinho mais complicado a gente tem que ligar um monte de extensões para conseguir fazer e não fazer desse jeito qual que é a vantagem a vantagem é a seguinte do primeiro jeito desse jeito aqui todas as tudo é verificado em tempo de compilação então quando eu fizer essa chamada convi um onça para libra aqui o compilador vai perceber aqui é onça aqui é libra é sempre o mesmo caso então eu posso otimizar e colocar a chamada direto aqui de conversão ele pode especializar ele sabe tudo em tempo de compilação então se eu tentasse eventualmente fazer uma conversão para a qual eu ainda não defini uma entrada aqui o compilador já me falaria opa isso não pode passar e ele vai fazer isso uma única vez e quando ele vai fazer isso durante a própria compilação nesse caso aqui toda vez que eu pedi o fator eu tenho que comparar um a um aqui o valor da unidade que eu estou trabalhando para descobrir qual é a implementação correta qual é o valor correto a cada conversão ao contrário no outro no aposto aqui no outro isso é feito uma única vez só na só durante a compilação então a gente tem a vantagem de que esse cara aqui a gente pega eventuais problemas por exemplo ele está faltando as instâncias estão faltando durante a compilação esse cara esse cara aqui a gente pegaria durante a execução e outra vantagem é que primeiro você determina tudo em tempo de compilação e esse aqui só durante a execução efetivamente o outro acaba sendo mais eficiente do que esse nesse caso não porque é muito simples tem meia dúzia de casos para testar e tal então efetivamente esse aqui vai ser muito rápido o outro também vai ser muito rápido por outro lado você não tem as mesmas garantias do compilador quando você faz desse jeito e quando você faz do outro jeito então é aí que está a diferença entre eles tá bom? esse vídeo a gente para por aqui e no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre uma outra ideia que é um proxy de como carregar um tipo sem ter um valor associado até lá a gente vai falar